Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal hoje nós queremos ensinar vocês como fazer uma composteira doméstica eu fazia composteira nesses baldes e agora estou ampliando o meu sistema para esses baldes de 61 litros cada e este último que é a caixa coletora que vai recolher o churume com 36 litros aqui eu vou ter uma produção maior de adubo e humus de minhoca o primeiro passo nós vamos fazer pequenos furinhos para poder circulação de ar aqui eu já comecei a fazer vamos lá, vamos continuar aí pessoal, a depender do modelo de caixa que vocês forem comprar é muito importante só tentar na hora de furar, furar abaixo de até onde a caixa se encaixa por exemplo aqui eu já medi, vi que a caixa se encaixa só nessa espessura então eu fiz um pouco para baixo aqui dessa espessura se eu fizesse mais aqui para cima, certamente não ia dar porque na hora que a caixa descesse aqui assim, ela acaba tampando e esses furos não cumprem o seu propósito que é o propósito da circulação de ar, certo? então vocês tem que medir mais ou menos até onde que a caixa vai descer e agora está tudo furado tudo furado aqui no cantinho tem os furinhos também agora nós vamos furar a tampa bom, a tampa também já está furada veja que eu não furei a tampa toda, mas no centro agora nós vamos furar as caixas maiores com os furos maiores por onde passarão as minhocas agora nós vamos fazer os furos nas duas caixas digestoras que são as caixas que recebem alimento e que ficam as minhocas estou usando uma broca de 6mm não precisa ser mais que isso porque as minhocas californianas não engornam, elas são finas então é o suficiente nós vamos fazer furo por toda a extensão aqui da caixa vamos furar toda a extensão da caixa das duas caixas agora esta aqui nós vamos furar para pôr a torneirinha nós vamos pôr a torneirinha neste cantinho você vê muitas no centro eu vou colocar aqui no cantinho porque é muito mais fácil depois você juntar o chorume no canto para poder escorrer muito importante ter atenção nesta hora aqui porque esta é a caixa coletora ela não tem furo nenhum então se a gente errar aqui o furo não pode ser muito embaixo porque senão você não consegue ver da ação aqui mas também não pode muito em cima senão você não pega chorume então tem que calcular bem a parede onde você vai colocar vou colocar mais ou menos aqui 3 centímetros para cima da base aí eu fiz um furo primeiro com a furadeira para poder guiar como eu não tenho serra-copo eu vou ir abrindo aos poucos com a serra-copo na largura aqui do cano da torneirinha não pode ser muito largo para não ocorrer risco de vazamento também não pode ser muito justo senão não entra como é plástico eu consegui fazer só com a furadeira achei que ia ser difícil foi muito fácil muito fácil mesmo muito rápido vai entrar normal vai dar para entrar certo? a borrachinha de vedação que vem no próprio torneirinha dos dois lados está tudo bem preso o kit está pronto muita atenção na hora de colocar essa torneirinha é isso aqui ela tem que ficar para cima eu já fiz N-balde tentando aproveitar o máximo aqui embaixo dá problema porque vaza então na superfície lisa é muito mais fácil de fazer essa vedação então está pronto o minhocário nós vamos montar ele agora para iniciar o novo sistema ampliando na verdade o nosso sistema como disse já fazia em baldes de conserva bom está aí a composteira pronta quando tiver o churume você abre coleta caixa coletora uma caixa de setora segunda caixa de gestora o processo ainda está zero e é isso se você achar que foi útil deixe um like compartilhe com seus amigos um abraço para todos que Deus abençoe e Tchau, tchau.